Após a passagem do ultrafiltrado pelo túbulo proximal, ele se encontra já bem simplificado, pois uma série de moléculas foram reabsorvidas em sua totalidade, ou pelo menos uma grande parte, uma grande quantidade delas, nesse setor proximal do néfron. No caso do cálcio, no término do túbulo proximal, em média, 65% da carga filtrada foi reabsorvida e 85% da carga filtrada de fosfato. O magnésio é um pouco diferente, ele é menos reabsorvido no túbulo proximal, em média, algo em torno de 15% da carga filtrada. Essas moléculas vão sofrer manejo adicional em outros locais do néfron após a atuação do túbulo proximal. Agora, pouco se sabe sobre o manejo do fosfato nos setores do néfron após o túbulo proximal. De fato, os setores após o túbulo proximal são supostos promover um papel secundário no manejo do fosfato, que remanesceu ali no ultrafiltrado, né? E os transportadores ainda não foram identificados. Assim, neste vídeo, descrevo o manejo mais distal do néfron em relação ao magnésio e ao cálcio, mas com ênfase aí no cálcio, pois os mecanismos de transporte no néfron já são supostamente mais conhecidos. Muito bem. O ultrafiltrado que sai do túbulo proximal adentra o ramo fino descendente da alça de Henley, mas só sofrerá manejo significativo em relação ao cálcio e ao magnésio no segmento espesso ascendente da alça de Henley. Podemos dizer que o segmento espesso ascendente da alça de Henley transporta uma porção significativa adicional de cálcio, algo em torno de 25% da carga filtrada, mas certamente é o principal efetor no néfro em relação ao transporte do magnésio. Algo em torno de 70% do magnésio é reabsorvido no segmento espesso ascendente da alça de Henley. As células do segmento espesso da alça têm na membrana basolateral sódio-potássio ATPases, a famosa bomba de sódio-potássio, cuja atividade impulsionará o seguinte processo. No segmento espesso ascendente da alça de Henley, observamos na membrana apical das células um cotransporte que envolve conjuntamente a translocação de uma molécula de sódio, duas de cloreto e uma de potássio do ultrafiltrado para o citoplasma dessas células. Processo, como eu falei, impulsionado pela bomba de sódio-potássio, que favorece o movimento do sódio para dentro da célula, gerando a energia para o movimento de outras moléculas. Então, esse movimento do sódio para dentro da célula gera energia para o movimento das outras moléculas, do cloreto e do potássio. O cloreto reabsorvido é extrusado para o interstício via a membrana basolateral. A consequência disso é tornar o interstício eletronegativo e, no caso do potássio, a gente vê a vida reciclagem na membrana apical dessa molécula. E a consequência disso é tornar o lúmen tubular eletropositivo. Esses processos representam a força que induz a reabsorção de moléculas que possuem carga positiva, tanto por repulsão luminal e atração, quanto por atração intersticial. E, portanto, induz a reabsorção paracelular, passiva de moléculas carregadas positivamente, como o cálcio e o magnésio. No caso do cálcio, a maior parte é reabsorvida pela via paracelular, enquanto que a totalidade da reabsorção de magnésio no segmento espesso ascendente da alça de Henle se dá, até onde se sabe, exclusivamente pela rota paracelular. Em relação ao cálcio ainda, temos uma parcela de reabsorção transcelular no segmento espesso ascendente da alça de Henle. As células do segmento espesso possuem transportadores apicais de cálcio. Graças ao gradiente favorável para o movimento do cálcio, essa molécula é, portanto, transportada passivamente do ultrafiltrado para o citoplasma, por difusão facilitada. No citoplasma, o cálcio pode entrar dentro de organelas, como o retículo endoplasmático, que é um reservatório comum, um intracelular de cálcio, ocorrendo praticamente no corpo todo. Além disso, o cálcio se liga a proteínas ligantes de cálcio do citoplasma. Esses eventos mantêm a concentração citoplasmática de cálcio baixa. E qual é a consequência disso? A consequência é que isso mantém o gradiente favorável para a reabsorção apical passiva de cálcio, por difusão facilitada. Agora, esse cálcio que entrou no citoplasma será continuamente extrusado na membrana basolateral por transportadores ativos primários e secundários. O principal transportador de cálcio do citoplasma para o interstício são as ATPases de cálcio, ou seja, as bombas de cálcio, que usam a energia do ATP para transportarem cálcio contra o gradiente de concentração. Pois há mais cálcio no interstício do que no citoplasma. Lembre que a maior parte do cálcio passa do lúmen para o interstício pela via paracelular. Então, o interstício está cheio de cálcio. Bom, além disso, vemos também trocadores sódio-cálcio na membrana basolateral das células do segmento espesso ascendente da alça de Henling, que extrusa cálcio do citoplasma para o interstício. Facilitado pela atividade das bombas de sódio e potássio, esse trocador, sódio-cálcio, transporta cálcio contra o gradiente, pois usufrui da energia gerada pelo movimento do sódio do interstício para o citoplasma. Por fim, vale mencionar que aumentos plasmáticos significativos de cálcio diminuem por efeito direto da presença de cálcio a reabsorção de cálcio no segmento espesso ascendente da alça de Henling, por diminuir provavelmente todas essas atividades reabsortivas de cálcio. Uma porção remanescente em torno de 8% a 10% da carga filtrada de cálcio é manejada no túbulo distal, depois do segmento espesso ascendente da alça de Henling. Por incrível que pareça, apesar da quantidade relativamente pequena de cálcio que atinge o túbulo distal, esse local é o principal efetor de manejo do cálcio do néfron e confere um ajuste fino nos níveis de cálcio no corpo. O túbulo distal transporta cálcio predominantemente pela via transcelular. A lógica básica até é similar à descrita anteriormente, né, o cálcio entra na célula pela membrana pical por difusão facilitada e é extrusado na membrana basolateral por um trocador sódio-cálcio, né, um transporte ativo secundário que depende inicialmente da atividade da bomba de sódio e potássio, né, um transporte ativo primário. O funcionamento do trocador sódio-cálcio depende do movimento do sódio do interstício para o citoplasma, né, que, né, se dá por difusão facilitada, né, então o sódio entra por difusão facilitada, mas isso permite, por sua vez, né, que ocorra a saída contra o gradiente do cálcio. Agora, em relação ao magnésio, o túbulo distal também maneja parte da quantidade remanescente dele. De modo similar, o magnésio entra na célula por difusão facilitada e é extrusado na membrana basolateral por um trocador sódio-magnésio, que é dependente também inicialmente da atividade da bomba de sódio e potássio para gerar o gradiente favorável para o sódio entrar dentro da célula e poder extrusar uma outra molécula contra a gradiente. A reabsorção de cálcio no segmento espesso ascendente da alça de Renly e no túbulo distal está sujeita à intervenção hormonal. O mais importante regulador da reabsorção renal de cálcio é o paratormônio, o PTH, o hormônio liberado pelas paratireoides. Quando há queda nos níveis sanguíneos de cálcio, né, nos níveis extracelulares de cálcio, o PTH é liberado pelas paratireoides e age de modo rápido nos rins, né, com uma resposta inicial aí, embora, né, possa ocorrer outras respostas mediadas pelo PTH em um prazo um pouco maior. E o PTH atua justamente nesses setores, né, os segmentos espesso ascendente da alça de Renly e o túbulo distal, aumentando a reabsorção de cálcio. O PTH provavelmente atua pelo aumento do transporte apical de cálcio nessas células, ou seja, né, atua ali, né, afetando os transportadores apicais de cálcio. Além do PTH, no túbulo distal especificamente, a vitamina D ativada também é capaz de aumentar a reabsorção de cálcio, também por provável aumento de translocação de cálcio do filtrado para o citoplasma. Embora, vale mencionar aqui, que essa ação da vitamina D é complementar a sua função principal em relação ao cálcio, que é a de aumentar a absorção desse cálcio no trato gastrointestinal. Por outro lado, se os níveis de cálcio no sangue aumentam, essas intervenções hormonais não ocorrem, e a consequência é que a reabsorção de cálcio, né, vai se dar em uma intensidade menor, especialmente no túbulo distal, levando à excreção de um possível excedente de cálcio, né, algo que evita seu aumento inadequado no líquido extracelular. Bom, e o magnésio? Os efeitos hormonais no tônus reabsortivo do magnésio não são bem conhecidos ainda, né, para variar. Mas há fatores que estão, pelo menos, associados ao manejo do magnésio no néfron. Podemos destacar que o PTH, a calcitonina liberada pela tireoide, o glucagon liberado pelo pâncreas, o ADH, né, o hormônio antidiurético liberado pela neurohipófise, todos esses fatores aumentam a reabsorção de magnésio, né, afetando justamente o segmento espesso ascendente da alça de Henley e o túbulo distal. Provavelmente, esses fatores, então, atuam fazendo com que seja possível existir uma reabsorção variável de magnésio, né, viabilizando a manutenção dele, né, do magnésio, em níveis normais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho